Oi minha linda, tudo bem? Como você tá? Você veio fazer a sua maquiagem hoje, né? Eu tava te esperando. Como que você vai querer sua make hoje? Tá. Uma mais forte pra noite, pra o dia a dia, como você vai querer. Tá, beleza. Pode deixar que eu vou deixar você linda, viu? Linda, 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 linda. Pode relaxar um pouquinho. Isso. Ok. Ok. Eu vou começar, tá? Passando um prime no seu rosto, pra fixar bastante essa make. Pra você poder ficar o dia inteirinho com ela, tá? Você vai amar. Ele é perfeito. Vamos espalhar agora. Espalhe aqui nesse lado. Isso. Tem que espalhar bem. Espalha aqui do outro também. Eu espero que você aproveite bastante essa festa que você vai se divirta, tá? Mas com muito juízo. Aqui embaixo. Tá calor, né? Você tá com bastante calor? Tá muito bem. Tá com bastante calorzinho. Tá com bastante calorzinho. Tá? Muito bem. Olha como a sua pele já tá tirando tudo. E olha como a sua pele já tá tirando tudo. Perfeito, né? Ok, ok. e a gente vai agora passar uma base a gente vai utilizar essa base aqui pra passar na sua pele tenho certeza que você vai durar a sua pele é tão perfeita que nem precisa de muito aqui tem uma esponjinha é mais pra poder te dar uma corzinha só aqui você tá precisando né de uma coisinha mais mas vai ficar linda, você vai ver de baixo dos olhos, também que é muito importante aqui assim e eu achei um pouquinho a base escura, sabe? mas como você falou pra mim que você quer uma coisa mais uma coisinha mais corada eu acho que vai ser perfeito tá bom? tá bom ok né quatu chico 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 tá bom o seu nariz é bem bonitinho ele é lindo deixa eu espalhar aqui do outro lado lê 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 e aonde que é essa festa que você vai? sim só já maquiei umas 10 meninas pra ir lá é maquiei todas praticamente sim, todo mundo quer ir nessa festa todo mundo deixa eu espalhar aqui a primeira festa a segunda 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 já só pra preencher pra você ficar com o rachim certinho tá bom? Tic-tic-tic-tic E a gente não pode esquecer de fazer também aqui no pescoço Pra dar aquela corzinha, tá? O pescoço aqui Muito bem Só espalhar aqui também Isso é muito importante, viu? Ótimo Muito bem Eu costumo usar esse daqui Ele é maravilhoso Vai ter lindo no seu rosto também A gente vai fazer com as marcações, tá bom? Olha só Ele é bem bonito Uma Aqui Aqui Aqui, ó Aqui no nariz Aqui 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 também Isso Agora a gente vai esfumar tudo Tá? Esse blush Ele é da Chiclam Eu adoro Eu acho que ele fica perfeito na pele Ele também espalha muito, 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 muito bem Esfuma, esfuma, esfuma Aqui, esfuma Aqui, ó Esfuma, 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 esfuma Esse contorno Esse contorno Ele dá Um toque bem diferente E por isso que ele deixa bonito, sabe? A pele É Aqui também, ó Tá vendo? Como você viu Ficou linda a cor Essa cor ficou linda pra você Aí agora Agora A gente vai passar o blush Que ele vai deixar você com a pele mais Rosinha, tá? Os bechechos é bem vermelhinha Também é da Chiclam Adoro Vamos esfumar também, tá? Já 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 você vai me falar Como que você quer os olhos A gente vai ver E eu vou passar o seu olho No meu coração eu acho ele lindo, sabe? vamos passar em você agora olha só ele é maravilhoso você vai ver? e aí eu vou passar aqui pra levantar e aqui também que é pra levantar vai ficar bem lenta e dá até pra puxar aqui um pouquinho aqui em cima muito bem agora a gente vai passar um corretivo na área dos olhos por que um corretivo? porque ele vai tirar um pouquinho das suas olheiras, tá? assim, um pouquinho mesmo só pra dar uma iluminadinha pra você ficar mais linda levantar mais o seu olhar também deixa eu agora deixa eu espalhar aqui deixa eu espalhar aqui deixa eu espalhar aqui, ó só com pequenas batidinhas já fica perfeito olha só que bonito tá vendo? ele deixa lindo, né? agora agora a gente vai fazer os seus olhos eu tenho aqui uma paleta, tá? eu adoro usar essa paleta de cores e a gente vai utilizar ela é maravilhosa tem umas cores lindas olha só que legal e aqui eu tenho meu pincelzinho que eu adoro vou passar com ele todo mundo tem esse pincel ele é lindo, 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 lindo ok? ok? nesse caso a gente vai ter que fazer um mais claro esse aqui vai ficar lindo beleza suma bastante aqui em cima tá? pra dar um chão sabe? vou dar um esfumadinho aqui vou dar um esfumadinho aqui aqui ai a gente vai dar um esfumadinho também tá? pra ficar lindo, 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 lindo Deixa eu passar aqui Aqui, olha só que lindo que tá ficando Lindo, né? Aí aqui a gente vai usar pra poder esfumar aqui, ó Bem sortilzinho Tá vendo? Olha só esse esfumadinho aqui que fica Bem pra dar profundidade, sabe? Ele fica lindo Olha só Ele é bem sutil Ele não deixa ficar muito escuro, tá? Fica lindo Ainda mais com você, combina bastante essa sombra Olha só E aí, o que a gente faz? A gente pega aqui, ó Entendeu? E passa em cima também, pra dar um brilho Pra dar um tchanzinho na sua mic, ó Olha que legal E aqui, o tchan agora Vai ser nesse gatinho que a gente vai fazer em mim Eu adoro fazer gatinho Vou fazer em você Aí tenho certeza que vai ficar lindo também Vamos lá Fica bem quietinha, porque essa parte Ela é complicada Deixa eu ver aqui Olha só Olha só Olha aqui Aí aqui a gente puxa Olha só que lindo Ficou bonito Ficou bonito, né? Ficou lindo Vamos fazer aqui do outro lado agora Um gatinho Todo mundo me pergunta como que eu faço esse gatinho Todo dia tem alguém perguntando Mas assim, nem é tão difícil de fazer, sabe? Mas assim, nem é tão difícil de fazer, sabe? Olha só E aí A gente vai dar uma puxadinha também, tá? Pra ficar lindo Olha lindos Olha Olha lá Que lindo que ficou E aí E aí E aí A gente vai Passar Um rímel, né? Que não pode faltar Nunca, nunca, nunca Aqui assim, ó E agora Pra finalizar A gente vai passar um batomzinho Que é esse daqui Que eu adoro E esse batomzinho Olha só É um brilho E pronta, meu amor Você tá linda Pra sua festa Toda linda Eu espero muito que você tenha gostado Tá bom? E volte sempre, minha cliente Volte sempre, volte sempre E aí Tchau Tchau